Meus amores, dia de fazer retoque de raiz, cabelo só lavadinho Estou aqui em Camila Pra fazer, depois ela vai secar e mostrar aqui pra vocês como tá por dentro, viu? Que tá babado, minha gente, eu como essa raiz cresceu muito rápido pra aqui, ó Atrás tá babado ainda, mas... Dizia de ficar com a raiz lisa Pra quem me pergunta qual a selagem que eu uso, meus amores, eu uso esta aqui Que é a selagem perfecta de Borabella É essa bonitona aqui Que eu faço no meu cabelo Que eu faço no meu cabelo Aí ela fala que é a gente, né? É fim, né? É muito dinheiro Mano, eu amei a minha olheira, tu acredita? O efeito do preenchimento, menina Meus amores, é babado, dia seguinte O cabelinho tá aqui Ontem lá em Camila Ela aplicou a progressiva Deixou o tempo de pausa de uma hora Retirou, enxagou, pranchou Certo? É babado E hoje Eu vou lavar meu cabelo A gente não lavou ontem não Porque tava no corre-corre, enfim Hoje que eu vou lavar esse cabelo Eu vou fazer um tratamento Pós-progressivo E vou levar vocês juntinho comigo É babado E aqui eu vou mostrar pra vocês os produtos Vou falar um pouco Vou deixar meu cabelo secar o natural Ou vou bater secador Vou decidir ainda Mas eu mostro pra vocês Meu cabelo tá aqui presinho Daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo E seguir com os Paranauês É babado Confusão, gritaria Na pracinha Meus amores Já lavei meu cabelo No banho Por duas vezes Com este querido aqui Que é o shampoo Absolute Repair De L'Oreal Professional Certo É babado Confusão, gritaria Na pracinha Lavei por duas vezes Retirei o excesso Da água com a toalha E vou aplicar aqui o tratamento Que é o Neutraquimiki De Bora Bela Eu amo este produto aqui Porque além de tratar Reparar o cabelo Ele tem uma ação bafônica Que ele vai estabilizar o pH Do couro cabeludo E da aço capilar Impedindo a quebra Combatendo a quebra dos cabelos Religando as pontes do cabelo Enfim É um produto que é indispensável Principalmente pra quem faz uso de progressiva Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai inibir Ele vai remover Na verdade Aquele odorzinho Pós-progressiva Então ele vai fazer aquele Aquela remoção Daquele odor Quando você molha Ou quando você soa Você pode aplicar No couro cabeludo Tanto no couro cabeludo Quanto na aço de capilar Toda pessoa que faz progressiva Basicamente Obrigatoriamente Teria que ter este produto Justamente por isso Se você se incomoda Com essa questão Do odor Pós-progressiva Se você não quer Que seu cabelo afine Porque esse produto Ele tem essa ação também De fazer o combate A o afinamento Da aço de capilar Sem falar que ele é uma delícia Gente A textura é uma delícia A cosmética perfeita Aplicando aqui no cabelo Vou deixar o tempinho de ação De 15 minutos E vou enxaguar Babado Que eu fiz o veterinário Na prazinha Eu vou aplicar Um termo protetor E eu vou deixar Meu cabelo secar O natural Porque eu tenho Uns conteúdos Para editar Então eu vou deixar O meu cabelo secar O natural E volto Para a gente só Finalizar O vídeo E a babada Gente Muitas pessoas me perguntam Mas se dele Essa progressiva Ela pinica Enfim O meu couro cabeludo Não sinto pinicação Gente A profissional Que faz a minha aplicação Ela tem o cuidado De não bater No meu couro cabeludo E o pouco que bate O pouquinho que bate Não sinto pinicação Tá Uma pinicação No meu couro cabeludo Não Nunca tive Desclamação Com essa progressiva Até o presente momento Com os retopes Que eu faço Enfim Não tenho Desclamação Mas comenta aqui abaixo Se você aplica Eu quero muito saber Se você usa A progressiva Perfeita De Borabella Qual a sua percepção Se você sente Que pinica Que não pinica Se o seu couro cabeludo Desclama Não descama Comenta tudo aqui abaixo Eu vou adorar saber A sua percepção A sua experiência Com o produto E eu venho Concentrando aqui Olha Tá vendo o produto Nessas áreas Que é as áreas Mais fragilizadas Do meu cabelo Aqui no meu topo Que foi a parte Que teve quebra Por conta do outro Alisamento Gente Outra coisa bacana É que esse produto Também ele combate Porosidade Também vai auxiliar No equilíbrio Do pH Do couro cabeludo Repor nutrientes E lipídios Vai prolongar também O resultado Do alisamento E também vai prevenir Contra o acúmulo De danos Na aze capilar Então assim É um produto Indispensável Dene E esse produto aqui Ele pode ser utilizado Apenas por quem Faz progressiva Não meus amores Se você faz uso De outra química De algum outro alisamento Com base Alcalina Esse produto Ele tem como propósito Estabilizar esse pH Se você faz uso De coloração Descoloração Para pegar alto Esse produto Também vai auxiliar Com essa questão Olá pessoal Tudo bom? Então meus amores Voltei aqui Com o meu cabelo 100% Seco ao natural Após o enxago E do neutra química De Borabella O que eu fiz Eu borrifei No meu cabelo O 9 em 1 brush De Borabella Que é um termoprotetor Que tem uma função De doar proteção térmica Tem filtro solar É um produto Com 9 benefícios E um produto só Tem uma fragrância Deliciosa E eu amo esse produto Aqui O 9 em 1 brush Eu borrifei no meu cabelo E deixei meu cabelo Secar ao natural Gente Balanço Temos O cabelo está bem soltinho Bem lisinho Tá gente? Olha como o cabelo está lisinho Rais lisinha Coincidence O cabelo está structurado Música E assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão aqui resistentes. Meu cabelo, que quebrou, né, com o outro alisamento, tá crescendo bastante, graças a Deus, olha como tá longo. Tá crescendo, aqui tá crescendo. Então, assim, o cabelo, né, tá aqui desenvolvendo, é todo um processo. Eu vou só finalizar aqui o meu cabelo aplicando um olhinho que eu amo, 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 amo esse olho finalizador. Sem dúvida, é um dos meus olhos finalizadores favoritos, que é o Elixir 12 Oils de Borabella. Vou aplicar aqui, três pãopezinhos. Eu gosto dele porque ele tem um mix de olhos. Tem um cheiro delicioso. Nossa, eu acho que é uma delícia, podemos sim. Tchau. 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 Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu tava fazendo, desde 2019, o AMP. Na verdade, o alisamento, eu tinha o glicolato de AMP e desde janeiro que eu voltei, eu migrei para a progressiva ácida e eu escolhi a escova perfeita de Borabella Zero Formol. Essa escova aqui tá me atendendo super em relação ao alisamento, a redução de volume. E, gente, eu já sinto super satisfeito com o efeito de alisamento que essa progressiva me dá. Deixa minha raiz bem lisinha. Eu já estou no meu terceiro retoque de alisamento, retoque de raiz com a escova progressiva aqui de Borabella e, assim, só amor por ela. Comenta aqui abaixo se você já usou a escova progressiva aqui, qual foi a performance que ela deu no seu cabelo. Aqui no canal, inclusive, tem conteúdos, resenhas com aplicação e modelo, enfim. E se você tem essa progressiva, se você usa tanto no seu cabelo quanto aí no seu salão, caso você seja profissional, comenta aqui abaixo. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Lembrando que todos os produtos que eu utilizei aqui, a progressiva, o neutra química, o shampoo, ou os finalizadores de Borabella. Eu vou deixar aqui o site de Dottie Cosméticos. Temos o cupom DN5 lá no site da Dottie. Gente, o que é isso agora? O que é isso? Crianças na rua. Um helicóptero, gente. Enfim, é babado. Os finalizadores, certo? Tanto 9-1 Brush quanto 12 Olhos, vocês encontram também no site de Dottie Cosméticos. E meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!